Olá, bom dia! Mais uma vez aqui com vocês, passando algumas informações sobre o meu trabalho, sobre os cursos que realizo e agora, este último curso que foi realizado é direcionado para hipnoterapeutas do emagrecimento. Então, é feito um trabalho diferenciado com todos esses profissionais. O que acontece dentro deste curso? Além de você estar fazendo o curso, para daqui a pouco estar atendendo novas pessoas, novos clientes, com tal demanda de emagrecimento, também ocorre o seguinte, você pode sim estar se cuidando, eliminando peso também. Por que acontece isso? Você vai aprender vários métodos, várias técnicas que você mesmo vai poder fazer em casa. E além do mais, esse grupo todo que a gente passa a conhecer durante os encontros, cada hipnoterapeuta vai ajudar um ao outro, até que isso se torne de uma forma tranquila para estar passando esse conhecimento e para estar ajudando outras pessoas. Então, o que acontece? Vocês fazem as aulas e daqui a pouco vocês passam pelo processo. Durante o curso, vocês também praticam muito, aprendem as técnicas e saem. E daqui ficam aqueles dias em função de quem cuidou de você, de quem aplicou a técnica em você e você também fica em função em você mesmo, para se reconhecer intimamente novamente, para você conhecer os seus pensamentos internos, o porquê você continuar recebendo, porque você está com esse corpo maior do que você deseja, grande, até daria para se dizer assim, gordo ou gorda. É essa palavra que a gente usa realmente. Para quê? Para que o inconsciente começa a entender e começa a desconfigurar essa palavra com as sensações, com as emoções e com a imagem do corpo gordo. Então, durante todo o programa, a gente também trabalha a imagem do corpo magro, mas de uma forma diferenciada, com os cinco sentidos do ser humano. Assim, as coisas se tornam mais fáceis. E não esquecendo nunca a auto-hipnose. E é claro, você que participou do curso, você sabe que tem outras ferramentas de programação mental para que o seu paciente vá até em casa e continue se cuidando. Ok? Muito obrigada pela atenção.